Se resolvo usar uma bandana Ela não engana nem acha gay Ela apoia e acha até bacana No fim de semana em ser cosplay Ela joga no meu time Passa a noite ao meu lado Baixando e vendo anime Em japonês legendado Ela é otaku Otaku Ela é otaku Nos amamos no primeiro dia Notei que a guia era diferente Quando vi que ela já sabia Que manga se leia de trás pra frente Eu sou tão sortudo Ela é tudo o que sonhei E o melhor de tudo Minha gata é Nissin E é otaku Ela é otaku Ela é otaku É delicada como um bonsai Mas na cama é hentai Ela é otaku 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 Obrigado.